Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos falar um pouquinho do Atlético porque após mais de um mês sem movimentações públicas no mercado o Galo está perto de anunciar o seu primeiro reforço desde que o Rui Costa assumiu a diretoria de futebol do Atlético O nome mais especulado no momento trata-se do lateral esquerdo uruguaio Lucas Hernandes Já havia feito um vídeo falando do Lucas Hernandes no passado e essa negociação está próxima de se concretizar O Lucas Hernandes tem 26 anos e atua no Penharol e o Atlético está muito próximo de fechar o contrato com esse lateral esquerdo o tão sonhado lateral esquerdo que a torcida pediu tanto, que a diretoria pediu tanto está chegando aí esse tão esperado lateral esquerdo O Galo está aguardando os exames médicos do jogador e a assinatura do contrato para poder anunciar o novo reforço O fato é que deverá acontecer já nos próximos dias Para contar com o Lucas Hernandes, a diretoria do Atlético desembolsará cerca de 600 mil dólares algo em torno ali nos 2 milhões de reais ao clube uruguaio O montante total da transferência chegará na casa dos 3 milhões de dólares O contrato do jogador com o Galo deverá ser de 3 temporadas O Lucas Hernandes vai chegar para ser uma sombra para o Fábio Santos na lateral esquerda O Fábio Santos é o titular absoluto na lateral esquerda e o Lucas Hernandes vai chegar ali para fazer meio que uma sombra no Fábio Santos que não tem um substituto à altura, desde que o Douglas Santos deixou o clube e foi para o futebol alemão O substituto imediato do Fábio Santos vem sendo o Patrick, que é a lateral direita de origem Então, não atua na lateral esquerda ali de origem A origem do Patrick é a lateral direita Então, ele joga meio que improvisado ali na lateral esquerda Nesta temporada, o Lucas Hernandes já atuou 16 vezes pelo Penharol e marcou 2 gols, sendo todos pelo Campeonato Uruguaio Como já atuou pelo time paraguaio na Sul-Americana só poderá ajudar o Atlético nas competições nacionais dessa temporada que são a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro Então, o Lucas Hernandes chegando para ser mais um reforço do Galo neste ano A torcida cobrou muito a diretoria do Galo para esse ano, para essa lateral esquerda que estava meio que faltando ali um jogador para ser sombra do Fábio Santos na lateral esquerda No momento tem só o Patrick, só que o Patrick não é lateral esquerdo de origem Ele é lateral direito Então, meio que contratar um cara da posição, um lateral esquerdo de ofício era meio que uma obrigação para a torcida do Galo A torcida estava cobrando demais a diretoria do Atlético para trazer esse lateral esquerdo, esse tão sonhado lateral esquerdo para fazer uma sombra para o Fábio Santos E ter um jogador de origem ali que joga na posição é muito melhor porque caso o Fábio Santos não possa jogar ou se machuque ter aquele jogador ali à disposição do treinador é muito importante também para dar uma qualidade melhor naquela saída de bola, naquela lateral esquerda ter um cara de ofício que já atue na lateral esquerda é bem melhor do que ter um jogador improvisado jogando na lateral esquerda não que o Patrick seja um mau jogador mas ter um jogador de ofício de origem ali na lateral esquerda é muito melhor Então esse tão sonhado lateral esquerdo está chegando está praticamente fechado só falta o jogador assinar os contratos ali, fazer exames médicos e acertar ali os salários, tudo mas está praticamente fechado o Lucas Hernandes já é praticamente jogador do Atlético Mineiro nos próximos dias aí vai sair a notificação atual vai sair a oficialização do contrato do Lucas Hernandes e nos próximos dias aí eu venho trazer a oficialização do contrato para vocês o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like que isso é muito importante para estar valendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que está rolando e não se esqueçam de se inscrever no canal que isso é muito importante também que vai estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube vai começar o final da Champions agora esse vídeo está sendo gravado bem na final da Champions e eu vou assistir porque, mano, vai ser épica, Toto Tottenham e Liverpool, velho, vai ser muito top então bora assistir a final da Champions e é isso aí, um grande abraço até o próximo vídeo e falou!